E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo. Bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, 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 bora lá assistir o vídeo. Bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, 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 bora lá assistir o vídeo. Ei! Você tá ligando, garota, pra fazer só que a barata te fudeu! Você é o supermário, no buraco que você se meteu! Mega putarinha, vai tomar no seu cu! Tudo bem, rimando, eu já posto! Como é de marido, seu burro, você manda o tomar no cu! Eu vou ter que me dar uma viagem pra aquilo que eu gosto! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh 2 2 3 4 2 4 5 5 6 9 11 Eu vou te fazer um filho, tudo bem, irmão, agora é meu amigo, eu vou te falar. Relaxa, tem música, nunca vai engravidar. Isso aqui é apenas uma gachação, por isso, irmão, agora eu tô raiz. A minha função é quando eu tô nessa batalha, em cada rotina que pretende, mano, voltar pra casa feliz. O que você não tá entendendo? O que é muito fácil tá do lado forte, depois eu não entendi, só tem que me ouvir. Tá, eu fico do lado dos fracos e presto minha força pra eles prosseguir. Não vou ficar insistindo no que nem polui, não queria falar do bagulho sobre sua mãe, Só que aí você não pegou o lado ruim, cê tá querendo, sabe, me tirar, nas ideias nós sabíamos trocar. Mano, na onde cê mora, filha da puta, é o jeito que cê quer te parar. É o jeito que a gente cobra o errado, e hoje você é cobrado. Você tentou mandar uma ideia, só que você tá fechando com o errado. Dentro da minha quebrada, sabe o que acontecia numa improvisada? Quando chamava de filha da puta, era a hora que nós caímos ao corralho. A nossa cara feia aqui é mais quadrento do que cem por cento do seu dente que nunca está lento e não nos mostra. Todo presente já não mostra, se eu vou ter teu ataque eu quero ver sempre a resposta. Levan da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô moscando. Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Tem que lenciar a dor agora, cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano, eu te traçalho. Se não tivesse que estar lembrando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Seu cara não tá, eu tenho argumento. Novidade, a cara do Johnny é pra dentro. Seu mano não é rima, continua. Sabe mais novidade? Que depois da batalha eu vou deixar fuma. Saca aí, fuma! 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 Fuma, ele não vão! Eu vou voltar ao mesmo assunto, porque o papo é só no jogo. Cheaque putting agredir ciudad, errer a bola. Aceitei o seu poco, pus a sua cara pra fora. Fuma! 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 Ass�, que você não é nenhum adjunto. Pega a visão aqui certinho com o junto. Cê colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tá aqui é bom, pegue a mão Porque se eu invada, vai buscar no RJ Buscando RJ, meu mano não pode dizer Se eu for buscar, eu abro o ganho de dar burro para você Meu mano, meu mano tá esquisito Portilane é muito saco, até melhor que eu estou no crime Ah, esse cara já o talento traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Vai lançar tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu, o hip-hop já merece Se for pra rima pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o Apollo Boa noite, Matalha da aldeia, pode ser tranquilo, pai Boa noite, deixa pra depois Agora é a rota do meu, porque é nós dois Sem maldade em chico, nós com quem é em feria Cê vai acordar depois e vai acordar dando pontinha Tá entendendo? É assim que vai ficar Fim todo zé, agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cu da luz a pude, hoje a revolta da Viena Fiquei com o que sobrar Bom dia, Prado, cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê refuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral, meu mano, tá bacana Infelizmente, o rucão não leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Tá bom, rapaz, é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio? Me faz que eu tô tranquilo, calmo, precisa de treino Me conta você, como é que tá no trem? Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por cento da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, Lá, Prado, pode ser de provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rap com a emoção Tô com a cabeça na minha estante É treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós cê é a zona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você bombou no cu Cê se jogou no mudão Mas com o bom dedo, Raul O muro é do Raul Então pega que tô de pé no meio do teu cu E quando eu vou lá bombando tá legal Eu vim provar só rap e a rua é faz de Raul E aquelas palmas de... Amor! Yeah! 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 Viva de três! Viva de três! Ele mandou a mesma rima e a da fita é vi grito Que puta hipocrisia Por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima, aí eu sou no cruzão Aí cê fala da bunda ao round game, cê nenão Fala, 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 fala de barriga E espera, mas que eu quero que o Robinho se proibiu Aí não é o seu lugar Cê tá ligado que o bagulho é muito louco E agora eu tenho uma lison boa pra te passar Porque eu tô pronto pra pegar sua autoestima Amassar no chão, pisar nela e incinerar E agora cê vai entender como funciona Tá ligado que cê arruma o dedão pra segurar Então agora eu vou te ensinar o melhor Então agora cê começa a rima sério Senão cê vai voltar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar meu pai e mandar pro cemitério Mas eu trabalho no copo e eu te enterrar Mas eu trabalho rimar no assunto sério Até porque eu tô pato reto na veia E hip-hop e esse é o máximo Você quer que eu rima em sério? Então te prepara que cê vai tomar uma surra Tem vozinha rima no assunto que cê quiser Mas toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando meu enredo Revolucionário que nunca pisou no queso É literatura branca, me ensinou a ser preto Você acha que eu não rio assim como eu tô doceiro? Tudo bem, agora aqui eu tô no topo e um soplero Você lembra quando cê falou no poliseu? Me desculpa pra mim, eu tô montando a ser O cuirinho tinha aula, você é o outro professor Cê tá ligado, eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Cê tá ligado, eu fiz a coisa pra poder lupa Não adianta, cê tem militância, você não é fraca Sua militância é a neve Pra mim com a nota é diferente Eu vou te explicar uma parada Quando eu giro você carrega as intensas Eu sou militante pra caralho Mas não é militante De doida é minha militância Não se limita a minha presença Tô fudido, é um arrogado Cadê sua ponte? Porque você não encara Eu só deixo medo Quando é tempo de arranque sua cabeça E não te dê chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco Tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima e o bagulho é muito louco Tá ligado? Que eu tô te acampelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojeita Me dá risa, você só tem militância Quando o ego te convém